De acordo com o decreto presidencial de 1 de setembro, o Governo aprovou um projeto de desenvolvimento integrado avaliado em 73,1 milhões de dólares na província do Conza Norte. O projeto, que tende a explorar as potencialidades agropecuárias da região, será implementado no quadro dos esforços empreendidos pelo Governo para o alcance da segurança alimentar em Angola. Para efeitos de regulação monetária, o Banco Nacional de Angola realizou operações de mercado aberto, tendo absorvido liquidez no montado de 30 mil milhões de quanzas, face aos 81,8 mil milhões anunciados, correspondendo-se a um rácio de procura sobre a oferta de 37%. A companhia australiana Lucapa Diamond Company, que lidera a exploração da mina do Lulo na província da Lunda Norte, anunciou que já recuperou os 4 milhões de dólares aplicados no projeto mineiro angolano, do qual se extraíram, em 2016, os diamantes mais valiosos do mundo, que atingiram cerca de 2.983 dólares por quilate. A taxa de câmbio média do Kwanza mantém-se nos 165,92 para o dólar e nos 185,40 para o euro. Os preços do petróleo negociaram-se sem tendência definida. O Brent subiu 0,54% para os 54,49 dólares por barril. As bolsas europeias encerraram a sessão em alta. O resultado foi estimulado pelas perspectivas positivas demonstradas pelos investidores sobre as indicações deixadas pelo presidente do Banco Central Europeu. As bolsas norte-americanas encerraram em terreno misto, aguardando por novos desenvolvimentos em torno das tensões políticas dos Estados Unidos da América e dos desfechos dos estragos do furacão Irma. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.